Nós vamos a paz do Senhor, vamos abrir em Êxito, capítulo 14 Então falou o Senhor a Moisés dizendo Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante do Pieirote Entre Migdol e o mar, diante de Balzefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar Então Faraó dirá dos filhos de Israel Estão embaraçados na terra, o deserto encerrou E eu endureci o coração de Faraó para que os persiga e serem glorificados Em Faraó e em todo o seu exército E saberão aos egípcios que eu sou o Senhor E eles fizeram assim Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia Mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo E disseram Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo E tomou seiscentos carros escolhidos e todos os carros do Egito E os capitões sobre eles todos Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito Para que perseguisse os filhos de Israel Porém os filhos de Israel saíram com alta mão E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e os carros de Faraó E os seus cavaleiros e os seus exércitos E alcançaram-nos acampado junto ao mar Perto de Piaiote E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos E eis que todos os egípcios vinham atrás deles E temeram muito Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor E disseram a Moisés Moisés, não havia sepulcros no Egito Para nos tirarem de lá Para que morremos neste deserto? Por que nos fizeste isso Que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito Dizendo Deixe-nos que servimos aos egípcios Pois que melhor nos fará servir aos egípcios Do que morrer no deserto Moisés, porém, disse ao povo Não temas, está inquietos E veja o livramento do Senhor Que hoje vos fará Porque aos egípcios que hoje vistes Nunca mais vereis Para sempre O Senhor pelejará por vós E vós calareis Versículo 15 Então, diz o Senhor a Moisés Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel Que marcham Amém? Vamos estar orando Senhor Jesus Cristo Deus Mais um mês Te agradecemos Por estar na sua casa Para poder louvar E agradecer Em seu santo nome Deus Pai, te pedimos O nome de Jesus Cristo Que o Senhor possa fazer presença Em nosso meio Jesus Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Eu quero te pedir Meu Pai Que o Senhor possa visitar Cada um que veio Jesus Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor possa Pai, fortalecer Meu Pai Derramar o Teu Espírito Sobre a Tua Igreja Jesus Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Pai, habita em nosso meio Habita em nós Pai, perdoa os nossos pecados Jesus Fica conosco Pai Derrama o Teu Poder Meu Deus Em nome de Jesus Amém 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 Amém